Música Não desista de você. Você não vai mudar a sua vida olhando para trás. Acredite no seu coração, mesmo que as circunstâncias estejam parecendo injustas e até desiguais. Mas acredite no seu coração. No final de tudo, você verá que as coisas se encaixaram. Não perca tempo querendo viver a vida dos outros. A vida é muito curta. Também não se preocupe demais com o que os outros pensam a seu respeito. Claro, exceto aquelas pessoas que realmente te amam. Quando vierem as derrotas, precisamos ter coragem para reconhecer nossos erros, corrigir o curso e seguir. Infelizmente, muitos de nós não conseguimos fazer isso. Colocamos a culpa nos outros e nunca mais nos levantamos. O medo tira e rouba os nossos sonhos e as nossas esperanças. Nos adoece e nos esconde. Agradeça todo dia ao se levantar. E dê o seu melhor para ficar mais próximo dos seus objetivos e dos seus sonhos. Quem sabe hoje não seja o seu grande dia. Importante, discipline a sua mente para os desejos e as emoções. Senão, elas te levarão para o abismo das frustrações. Você pode até perder uma batalha, mas não perderá a guerra. Seja extraordinário. Vá além das suas expectativas e das expectativas dos outros também. Surpreenda o seu próprio destino. Para finalizar, eu gostaria de falar com vocês essa frase que eu carrego também muito comigo e sempre falo para mim mesmo. Não viva cada dia como se fosse o último. Viva como se fosse o seu primeiro dia. Aprenda tudo o que puder e se alegre. Seja bem-vindo. Seja extraordinário.